Oi amigues, voltei! O vídeo de hoje é um vídeo bem bacana. Eu já fiz aqui um vídeo no canal sobre as 15 peças essenciais do guarda-roupa feminino. Essas, gente, são aquelas peças que realmente tem que ter no guarda-roupa pra você ter um guarda-roupa versátil e conseguir usar bem todas as peças do seu guarda-roupa e, inclusive, ter uma base bem sólida pra você conseguir consumir as tendências que você mais se identifica e conseguir incorporar elas nos seus looks. Mas esse vídeo aqui é mais específico. 10 peças essenciais que toda mulher estilosa tem no guarda-roupa. Essas peças, gente, elas são peças chaves que... Sabe quando você olha pra uma mulher e você olha pra ela e pensa Nossa, ela tá tão básica, tá tão simples, mas tá super estilosa? Pois é, eu separei aqui nesse vídeo as peças que talvez estejam aí faltando no seu guarda-roupa pra você conseguir esse efeito uau nos seus looks mais básicos. A primeira delas, gente, eu sempre falo aqui, né, porque eu sou realmente uma apaixonada por sapatos originais. Gente, nunca subestime o poder de um bom sapato. Aquele sapato original, diferentão. Se você é a pessoa básica, se você não consegue usar muito nos seus looks, através dos sapatos é uma forma muito fácil, muito simples, que você consegue combinar nos seus looks básicos de dia a dia e deixar ele super estiloso de uma forma fácil, simples e rápida. 10 peça, o jeans perfeito. Porque você consegue identificar se uma mulher é realmente estilosa ou não, se ela consegue arrasar até em um look básico de jeans e camiseta, não é mesmo? Às vezes a gente olha assim e você fala Nossa, que linda! Como que ela tá estilosa? E ela tá num look de camiseta e jeans. Por que ela consegue esse efeito? Porque ela descobriu a calça jeans perfeita pra ela. Modelagem, corte, cor. E pode ser desde aquela calça básica, super clean, até uma calça mais elaborada, com mais detalhes, porque realmente tem a ver com o estilo pessoal dela, estilo de vida dela. Então, esse é o segredo. Terceira peça é uma peça que eu amo, que são as mini bags, gente. É o oposto aí, né, do calçado. Ao invés de você procurar por uma bolsa muito diferente, muito original. Essa tem sido a opção das fashionistas como truque de estilo pra valorizar os looks básicos. Pois esse modelinho, quando ele é usado de forma transversal e mais jogadinha pra frente, ela faz às vezes aí de uma pochete bem moderninha e cool. E por ela estar realmente junto ao corpo, ela é parte integrante do seu look. Principalmente pra aqueles looks mais básicos, ela super valoriza. Inclusive, alguns desses modelos de mini bags são super clássicos, estruturados, e além de deixar o look super estiloso, deixa ele também mais elegante e arrumadinho. Sem pesar no look. Quarta peça, camiseta básica branca. Gente, assim como a gente não pode ignorar o fato de ter um bom jeans no nosso guarda-roupa, a camiseta básica, que é uma essencial, tá batidinha, tá assurradinha, mas a gente também não pode subestimar o valor dela e o poder dela no nosso guarda-roupa. Porque ela, gente, ela pode ser um ótimo elemento pra você conseguir trazer aquelas peças suas mais elaboradas, mais fashionistas, com mais informação de moda, ao serem combinadas com a camiseta básica. Porque ela também consegue, de uma forma muito simples, trazer todas essas peças com mais informação de moda pros seus looks de dia a dia. e deixar eles super estilosos. E nada óbvios. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra vocês só sobre camiseta, tá certo? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou amar gravar esse vídeo pra vocês. A quinta peça, gente, é um vestido preto básico. Ou se você é das que ama estampa, ter também um vestido com estampa preto e branco é tudo de bom e é, sem dúvida nenhuma, um dos segredos aí do guarda-roupa da mulher estilosa. Ele dá pra compor looks de diferentes estilos pra diferentes ambientes. E o vestido com estampa preto e branco, ele também é um outro grande coringa, porque você consegue criar looks o ano inteiro, nas diferentes estações do ano. E o preto e branco também é considerado um neutro. Então, a combinação de acessórios e cores é infinita. A sexta peça, gente, é um blazer ou um colete de alfaiataria. Eu sei que muitas mulheres torcem o nariz pro blazer por não ter um estilo muito clássico. Mas, gente, a mulher estilosa, ela usa o blazer de uma forma totalmente inusitada, estilosa e nada básica e nada óbvia. E, normalmente, também não tão clássica assim. Se você não consegue se adaptar ao blazer, uma boa opção são os coletes de alfaiataria, que eles também conseguem esse mesmo efeito do blazer, de deixar o seu look mais elaborado e com uma cara mais arrumadinha, mesmo que seja naquele look de calça, jeans e camiseta. A sétima peça é uma peça de couro. Toda mulher estilosa tem, pelo menos, uma peça de couro. Porque o couro, ele é uma textura bruta, por ser uma textura mais resistente, assim como jeans. Porém, ela também é considerada uma textura rica. Então, ela consegue valorizar até os seus looks mais básicos aí de dia a dia. Seja uma saia, uma calça de couro também, com uma t-shirt e um tênis, fica incrível. E, é claro, gente, a boa e velha jaqueta, perfeito. Essa é aquele tipo de peça, assim, coringa do meu guarda-roupa, que eu uso mesmo com tudo e vale super a pena ter. E ela me dá um ar mais ousado, mais estiloso, até com os meus looks mais básicos. A oitava peça, gente, são as camisas. Toda mulher estilosa sabe o poder das peças de alfaiataria nos seus looks básicos de dia a dia. Então, quando ela quer um look mais arrumadinho, mas ao mesmo tempo, sempre tem que apelar para as texturas ou por modelagens muito arrojadas, ela se joga na camisa. Então, por isso, ela tem de diferentes cores, estampas lisas, tudo para ter jeito. A mulher estilosa tem várias camisas no guarda-roupa dela para salvar realmente ela naqueles dias que ela quer um look básico, mas arrumadinho ao mesmo tempo. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal com looks estilosos, com camisas. Se você não viu, vale super a pena conferir. E a nona peça não é realmente uma peça em si, mas é um material que tem abundância no guarda-roupa da mulher estilosa. Ela usa muito tecido plano, mesmo que ela não tenha um estilo muito clássico e muito formal. Mas ela sabe também que o tecido plano enriquece o look, mesmo naqueles looks mais básicos. Então, ela tem blusas em tecidos planos, muitas calças, vestidos, saias. Todos esses tecidos têm o poder, sim, de valorizar e deixar o visual dela mais estiloso. E a décima peça também não é uma peça específica, mas é um item, né? Que são os acessórios. A mulher estilosa, ela conhece o seu estilo pessoal e se ela ainda não definiu isso, ela está em busca e ela está tentando transmitir toda a sua personalidade e a sua essência através dos seus acessórios. Porque, como a gente já viu aqui no canal, as roupas falam por nós. E, gente, os acessórios, eles falam pelos cotovelos. Porque eles realmente conseguem entregar. Se aquela mulher é mais alegre, mais divertida, mais dinâmica, mais séria, mais discreta, ele dá todas essas informações. Então, normalmente, a mulher estilosa, ela tem os acessórios certos que conseguem transmitir a sua essência e a sua personalidade. Ela não ignora os acessórios de maneira nenhuma. Todas essas peças, como vocês viram, podem ser adaptadas e inseridas no seu guarda-roupa como alimento realmente de conexão aí pra criar looks básicos e estilosos ao mesmo tempo. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já sabe o seu estilo? Você sabe quais são os estilos que você mais se identifica? Você já tem um estilo pessoal definido? Se você ainda não tem, já tem aqui no canal uma série de vídeos bem bacanas que pode te ajudar a definir os seus estilos bases e os seus estilos complementares aí baseados nos sete estilos padrões da consultoria de imagem. Tá certo? Então, se você ainda não definiu, aproveita e confere toda essa série pra, de fato, conseguir definir de uma vez por todas o seu estilo pessoal. Tá certo? É só isso por hoje, gente. Não esquece, né, de deixar aquele like, dar uma moralzinha aí pra nega e me conta aqui nos comentários qual dessas peças você já usa e faz toda a diferença nos seus looks aí do dia a dia. Tá certo? E compartilha também esse vídeo lá com as amigas, no Facebook, no WhatsApp, pra trazer todo mundo pra cá e ficar todo mundo antenada e estilosa como você. Tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão! Tchau, tchau!